Glória a Deus neste dia tão belo Honra e glória a Jesus salvador E a florzinha gentil do carmelo Revestida de novo esplendor Guerra, mãe, vossa chuva de rosas Querezinha da pátria do amor Sobre a igreja, sobre almas ansiosas Que a voz clama com todo fervor Ó Tereza do Cristo menino Que na terra em tão pouco viver Espalhaste esse perfume divino A do céu faze graças chover Guerra, mãe, vossa chuva de rosas Querezinha da pátria do amor Sobre a igreja, sobre almas ansiosas Que a voz clama com todo fervor Como torre da flor que na aurora Desabrocha e perfuma o jardim Vossa vida somente de uma hora Foi o início de um dia sem fim Guerra, mãe, vossa chuva de rosas Querezinha da pátria do amor Sobre a igreja, sobre almas ansiosas Que a voz clama com todo fervor Querezinha da pátria do amor Lança ao longe, seus trinos de amor Lança ao longe seus trinos de amor Do Carmelos Sobre a igreja, sobre almas ansiosas Sobre a igreja, sobre almas ansiosas Que a voz clama com todo fervor Os arautos de Cristo sagrados Abençoai nas longíquas regiões Adornai nos zelosos saudados Confortai-nos nas santas missões Guerra, mãe, vossa chuva de rosas Querezinha da pátria do amor Sobre a igreja, sobre almas ansiosas Que a voz clama com todo fervor Glória a Deus que em todo desvelo Aos seus santos da glória esplendor E na cande da flor do carmelo Encerrou seus tesouros de amor Terra, mãe, vossa chuva de rosas Querezinha da pátria do amor Sobre a igreja, sobre almas ansiosas Que a voz clama com todo fervor Terra, mãe, vossa chuva de rosas Querezinha da pátria do amor Sobre a igreja, sobre almas ansiosas Que a voz clama com todo fervor Terra, mãe, vossa chuva de rosas Terra, mãe, vossa chuva de rosas Que a voz clama com todo fervor